Música Oi gente, acabei de chegar em casa do treino, tô aqui com a minha pequena, acabamos de almoçar. Dá tchau, dá tchau filha. Fala oi gente. Oi gente. Daqui a pouco a gente vai pro jogo, fala. Agora a gente vai pro jogo. Muito bem. Mas a gente tem o jogo São Caetano, vamos ganhar se Deus quiser. Beijão. Manda um beijo. Ai.